Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. As almas dos justos, porém, estão nas mãos de Deus. E nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. E sua partida no meio de nós, uma destruição. Mas eles estão em paz. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Olha só essas palavras sábias do autor sagrado. Aqueles que morrem em Deus, meus irmãos, estão na paz. Aqueles que levaram uma vida em Deus, estão em paz. Se a gente fosse pegar aqui um pouquinho antes, nós iríamos verificar que o ímpio, ele pôs à prova o justo, pôs à prova aquele que estava no caminho de Deus. E até ficou questionando e dizendo, ah, se nós perseguirmos o justo, aquele que se diz de Deus, vamos ver se ele vai aguentar mesmo. Vamos ver se Deus vai vir em socorro a ele. E isso acontece ainda no nosso tempo, não é? Quero ver se Deus existe mesmo, se ele vem aqui ao seu encontro. Quero ver se ele vai te livrar dessa doença. Hoje em dia, Deus ainda é provado. Os cristãos ainda são provados, aqueles que acreditam em Deus, ainda passam por esses questionamentos daqueles que não acreditam. E o questionamento também é a respeito da morte. Para os ímpios, para aqueles que não acreditam, eles criticam, dizendo isso, ah, as almas dos justos, ah, serão atormentados, serão aniquilados. Deus, ah, coitado desses que morrem. Eles ficam pensando, não é? Que não há salvação. Penso que não há nada, que há só esse mundo aqui. Mas aqui, para aquele que acredita, aos olhos dos insensatos, parece que morreu. A saída deste mundo para os insensatos, a respeito dos justos, foi considerada uma desgraça. Mas para aqueles que estão em Deus, meus irmãos, aqueles que estão em Deus, sabem e ficam em paz. É isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que o Pai do Céu criou todas as coisas, que nos criou por amor, que Ele nos quis aqui neste mundo para partilhar do Seu amor para conosco. e Ele nos fez, mas não para ficarmos aqui eternamente, ainda bem, não é? Mas Ele nos fez para o céu. E Ele quer a nossa salvação. Os ímpios e aqueles que não acreditam, infelizmente, vão continuar a nos criticar, vão continuar a falar mal dos cristãos, daqueles que acreditam em Deus. Aqueles que são e que são contra Deus, contra os filhos de Deus, vão continuar a fazer o mal, infelizmente, questionando, batendo. Mas, se você está em Deus, e se eu estou em Deus, que a gente fique tranquilo. Nós que cremos, basta uma palavra, para aqueles que não acreditam, nem mesmo livros e bibliotecas, o convenceriam. Para nós que cremos, basta a nossa fé, fé na Sagrada Escritura, fé nos ensinamentos de Jesus. E nós sabemos, que há uma vida após a morte, por experiência. Os discípulos fizeram essa experiência. A nossa fé, meus irmãos, vem de Deus, vem da igreja, vem dos apóstolos, que fizeram esta experiência, e transmitiram de geração em geração. E essa fé, que eles experimentaram, que eles tiveram, os apóstolos, que os santos tiveram, e que foram renovadas, a fé foi renovada, e a fé foi transmitida a nós. E nós recebemos a fé, pelo dom do batismo, a fé dos nossos pais, a fé dos nossos padrinhos. Nós somos pessoas de fé. E porque temos fé, nós acreditamos. E aqui é o coração, da nossa fé cristã católica. A nossa fé cristã, diz de ressurreição, de vida após a morte. Por isso que aqueles que morrem, em Deus, estão em paz, e devem estar em paz. Nosso Senhor ainda não me chamou, né? Por isso que eu estou aqui, você está aí também, né? Está me escutando. Nosso Senhor ainda não nos chamou, mas que nós permaneçamos, em Deus. Que nós permaneçamos, na obediência a Ele. que nós sejamos bons filhos. E o bom filho sempre está na casa do Pai, né? O bom filho sempre a casa torna. Então, estejamos sempre na casa do Pai também. A gente é tentado, sim. Nós somos tentados, a sair de casa. Somos tentados a aprontar aí nesse mundo. mas somos chamados também a voltar e somos bem quistos pelo Pai, que quer sempre nos acolher, quer sempre acolher você, quer sempre acolher a sua família. Façamos esse caminho, não de desespero, não de ceticismo, como aqueles que não acreditam, né? São céticos. Não acreditam. Acreditam na vida após a morte, não têm fé. Mas nós não somos céticos, né? Nós acreditamos. Acreditamos em Deus. Acreditamos e por isso professamos. Acreditamos e por isso vivemos. E que nós, desde já, estejamos em paz. Que desde já, nós estejamos em paz. Quando Nosso Senhor nos chamar, e que nós, né, ali no caixão, vamos dizer assim, mesmo sendo enterrado, talvez algumas pessoas vão chorar por nós, né? Não sei se vão chorar se alegrando, né? Eu vou chorar porque estão sofrendo com aquele momento, mas brincadeiras à parte, quando chegar esse nosso dia, que as pessoas possam dizer, a gente não vai escutar, né? Mas as pessoas possam dizer, ah, está ali um homem de Deus. Está ali um homem que deve estar com Deus, porque ele levou uma vida santa. Está aí um homem que nós devemos rezar. Então, se ele não chegou aos céus, porque não estava tão santo assim, rezemos por ele, rezemos por ela. Meus irmãos, peçamos essa graça ao Pai das Misericórdias, de cultivarmos, cultivarmos uma vida em Deus, de cultivarmos uma vida na paz aqui, fazendo o bem ao próximo, para que quando Nosso Senhor nos chamar, nós estejamos e descansemos realmente em paz na eternidade. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reino na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Peço a bênção do Senhor sobre você, sobre as suas intenções, que aliás, se você tem intenções, pode enviar aí no endereço que nós disponibilizamos para você. Se você tem algum testemunho também, esta palavra, esta oração, me resgatou, me levantou, enfim, alguma graça que você alcançou, testemunhe também para nós e dá até para a gente colocar aqui, na sala das graças alcançadas, porque alcançamos esta ou aquela graça pelo Pai das Misericórdias. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.